72 dias ali vivendo situações muito pesadas pra quem tá ali, mesmo com o centro de jogo, porque eu acredito que ela seja mais próxima do Davi no nível de ter clareza de jogo. E ela não tem embate com ele, ela só fala pelas costas. Não tem, mas é isso que acontece. Ela já entendeu onde ele tá. Se bater, se ela for pro embate com ele, ela vai sair. Porque não tem como ela ganhar, porque ela não construiu esse embate desde o início. Quem tinha a oportunidade de embate era o Rodriguinho, só que o Rodriguinho nunca tinha assistido Big Brother na vida e não entrou no jogo, ele entrou Rodriguinho, entendeu? Uma grande burrada, né? Não, é a coisa dos três artistas não terem a consciência do que eles estavam indo fazer. Os três artistas, quatro que o Vinícius entrou como... Os quatro que já saíram, que o Bin Laden ainda tá lá dentro. E a Vanessa Lopes não conta. Só porque tava muito destabilizada emocionalmente, já entrou nesse lugar, né? Já entrou com a saúde mental prejudicada. Então, a gente não conta ela como jogadora. Mas esses quatro que tiveram no jogo, eles não, eles não, eles tiveram, eles foram as peças que quem tava jogando mexeu. Não jogaram o jogo. Ficaram ali fazendo os embates internos, mas se defendendo, muito mais se defendendo do que se posicionando. A Vanessa atacando muito, a Yasmin atacando muito, mas também muito... Perdidas. Perdidas. Essas não tinham nenhuma noção mesmo do que estavam fazendo ali, nenhuma noção mesmo. Nenhuma clareza do porquê, de quem eu sou, o que eu vim fazer como oportunidade do BBB. O que eu quero passar. A Yasmin, pelo menos, tem a empresa dela aqui que vendeu horrores enquanto ela esteve na casa, como Boca Rosa também, né? Na época, níveis diferentes, mas vendeu muito produto. E isso é o reflexo do país, não faz diferença qual é o posicionamento da pessoa. E sim, a mídia vai vender naturalmente, principalmente dentro do BBB, que vende mesmo, qualquer coisa lá dentro vende mesmo. Mas a Vanessa nem lançou música, não falou nada sobre isso, não contou a história dela, que é incrível, né? São 40 anos de idade, desde criança já artista. Rodriguinho é a mesma coisa, artista desde os 10 anos de idade. Como é que não conta? Não souberam. Não conta, porque... Foi péssimo. Eu acho que é essa percepção do jogo dessa edição. Esse jogo, ele veio para mudar o perfil de público para o BBB. Porque na edição passada, na antepassada, já viram que ia flopar. Na passada, quase flopou. Flopou. Amanda, né, gente? É, na verdade, não deu certo. Não deu. Nível de rentabilidade, de visibilidade, de público, enfim, de engajamento, não deu tanto certo. Então, o que eles fizeram? As marcas, provavelmente, todo um contexto político-social do país, vamos popularizar. Vamos trazer artistas que sejam... Menor número de camarotes. Menos artistas, mais pipocas e pipocas muito populares regionais. Então, você vê a Isabel, ele defende o norte, né? A Alana e o norte. O Alegrete e o sul. O Alegrete e o sul. É muito lindo ver isso, porque traz a cultura regional de cada campo. A Leide poderia representar bem o Rio de Janeiro, mas está fazendo um papelão. E aí, a mentalidade do Rio de Janeiro mesmo, de não se posicionar para a cidade. Isso é muito triste, porque o Carioca em si não defende a cidade. E a Fernanda, que poderia... Ela tem um filho, ela tem um filho com as necessidades. Ela é um filho altista, eu acho. Então, assim, a capacidade, porque a Fernanda é uma mulher inteligente, o quanto ela poderia trazer de coisas positivas relacionadas à inclusão. É um medo, né? Relacionadas à maturidade, a essa mãe. Mas não, ela vai por um caminho muito amargo. Ela vai por um caminho horrível. É o caminho da dor que se vive. É o caminho de não reconhecer a dor, não tratar isso, isso qualquer pessoa. E aí, o que ela faz? Provoca a dor? Qualquer ser humano tem isso. Ela provoca a dor? Guarda a dor, não vulnerabiliza para trazer uma transformação para aprender, não fala sobre o que dói para ela, que é todo esse processo materno. Ela comentou no início que foi muito legal, que ela trouxe o quanto doía, o quanto foi difícil ela ser mãe, que ela chegou a ter uma depressão pós-parto, de negar. E a coisa do umbigo, da estética, de ter... Ela faz isso no desfile para a Esma. É, só que ela... Isso dói muito e ela não se estabilizou para falar sobre isso. Então, ela aguarda e ela fica sufocada emocionalmente e ela extrapola de forma errada. Com essas falas horrorosas. É. É classificando a Bia como o dodói da cabeça, facada na mão, fora outras falas. Mas, quer queira, quer não, se hoje a gente analisar com um pouquinho de frieza, aquele sincerão, o que ela fala para a Bia, né? Quando ela fala do filme e tal. Se você analisar hoje e pela trajetória, porque hoje a gente tem uma leitura melhor do que a Fernanda está apresentando para a gente, aquilo é muito pesado. É pesado. Chega a ser cruel. É bem cruel, mas foi... É porque ela... É isso, eu não tenho como... Eu gosto muito da Fernanda e gosto da Isabelle muito também. Mas é muito cada um dá o que tem mesmo, né? É, é o que a pessoa está cheia de dor lá dentro. É, cada um dá o que tem. E quando ela se coloca na oratória, ela é muito boa de oratória, Fernanda. Ela é boa, por isso que eu falo. Ela é boa. Só que ela tem um veneno e ela tem um sarcasmo, que é muito legal também nas provas, ela fica soprando para a pessoa cair. Se ela usasse essa persona... A favor dela também. Ela seria uma grande participante vilã que chegaria no final mesmo. E acho que foi essa a aposta do Boninho, quando ela se mantém, que foi uma virada também surpreendente, naquele paredão com a Deniziane, que a gente tinha praticamente certeza que ela sairia, mas a gente ficou fazendo campanha para ela ficar. Era pelo bem do jogo, era pelo bem dela, era pelo bem das movimentações. E tenho certeza que o Boninho e a produção do BBB, todos apostaram muito nesse potencial da Fernanda. E nós, como boa de embate, de oratória... Ela puxou o freio. Ela elevaria. Ela puxou o freio quando ela voltou para se manter ali e para ficar segura. E ela não sai da cama, o que dá uma agonia desesperadora mesmo, ela fica hibernando que nem um urso. É triste, né? E fala demais pelas costas, demais. Esse de ficar muito tempo na cama, se isolar, é um comportamento quase depressivo. É quando a pessoa está muito sufocada de dores emocionais muito fortes. Elas tendem a se isolar socialmente, tendem a dormir mais tempo para passar logo o dia. Então, é bom a gente ver isso no BBB, porque se a gente percebe isso na nossa casa, é muito importante procurar ajuda médica. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que precisa. Aliás, todo mundo, embora... Não tem como sair do BBB sem... A primeira... Eu aconselho todo mundo que saia, a primeira semana, fazer pelo menos 3, 4 atendimentos de terapia psicólogo. Não tem como sair do BBB, porque 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 não tem como sair do